Na manhã deste sábado, o prefeito Tião Bocalon, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Valmir Médici, o assessor político Helder Paiva, o secretário da Casa Civil Valtim José e o coordenador de Defesa Civil do município Major Cláudio Falcão participaram de uma reunião com técnicos do Depaz e do Saerb para debaterem a situação da estação de tratamento da água ETA-2. Segundo Jamison Lima, secretário adjunto da CEINFRA do Estado, o objetivo da reunião é o alinhamento das ações emergenciais que devem ser tomadas na captação de água da ETA-2. Nesse momento de transição, de entrega do sistema do Estado para o município, essa ação coletiva das duas esferas é crucial para que a gente possa ter sucesso em todas as intervenções que estão acontecendo lá, para preservação do sistema e manutenção da garantia de abastecimento da cidade, como também nas ações futuras. De acordo com o Major Cláudio Falcão, essa reunião com as equipes técnicas foi muito importante para deliberações e encaminhamentos de ações para cada órgão. Especialmente a Defesa Civil, nós temos que providenciar junto à Defesa Civil Estadual a decretação em situação de emergência, justamente para que possamos pleitear recursos para fazer obras emergenciais que vão dar uma sobrevida na questão do abastecimento de água do município. O prefeito Tião Bocalon ressaltou que, diante do que ele viu quando visitou o local na última sexta-feira, a situação da ETA-2 é emergencial. Porque a gente está vendo que, infelizmente, está havendo movimentação do platô todinho ali que pode a qualquer momento descer aquilo ali e acabar com aquela estação de captação e primeiro tratamento de água de 60% da população de Rio Branco. E aqui a gente chegou a uma conclusão de que precisamos decretar a situação de emergência para a gente correr atrás de recursos para poder fazer um trabalho, primeiro, a princípio, paliativo naquela área ali. O prefeito de Rio Branco faz uma alerta para as pessoas que costumam pescar na região do ETA-2. As pessoas que andam por aquela região ali, que tomem cuidado, que não andem mais por aquela região, porque a natureza ninguém sabe o que pode acontecer. Olha lá, Brumadinho, diz que estava tudo ok, de repente desabou tudo. Vão ser colocadas placas naquela região todinha ali para que as pessoas não fiquem por ali. Música 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 Música